Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Filho, mais uma vez correspondente do canal Minhas e Minhas E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de camisas do futebol japonês São poucas camisas, mas são camisas bem antigas, acho que vale a pena mostrar pra vocês Vamos lá? E aí galera, tudo bem? Bom, antes de começar a mostrar, você vê que eu tenho poucas camisas aqui de clubes japoneses Eu só quero frisar o seguinte, nós colecionadores, a gente sempre tem um foco na coleção E comigo não é diferente Então, eu sempre fui apaixonado por camisas muito diferentes E no começo dos anos 90, assim que entrou a liga japonesa, né, que foi profissionalizada Eu passei a admirar as camisas dos clubes do Japão Então hoje eu tenho um fascínio muito grande Tanto que essas camisas aqui, eu tenho poucas assim, porque elas são muito difíceis de se encontrar E quando consegue, ela precisa estar pelo menos em bom estado e num valor razoável, né, porque geralmente quem vende, vende elas por um preço muito alto Então esse é um dos meus focos, tá? Eu tenho alguns focos pra poder ter a minha coleção e clubes de futebol que jogaram no Japão é um dos meus focos Então vamos lá Dando uma explicação, assim, um overview geral do futebol japonês A J-League, né, como é conhecida, a liga lá do Japão Ela foi oficialmente criada em 1992 E o primeiro campeonato começou a ser disputado em maio de 1993 Com 10 clubes Antes de 93, os clubes japoneses, eles eram amadores Eles não eram profissionais E eram sempre clubes pertencentes a grandes empresas no Japão Então tinha a Hyundai, tinha a Nissan, tinha a Panasonic Tinham várias empresas que investiam no futebol amador mesmo do Japão O primeiro campeão da primeira liga foi o Verde Kawasaki O time que tem mais títulos japonês é o Kashima Antlers com oito títulos, oito conquistas E olha só que legal também A TV Cultura, aqui de São Paulo, foi a primeira emissora a transmitir o campeonato japonês Justamente em 93, na primeira edição, e a de 94 A partir de 95, o campeonato japonês já foi transmitido pela TV Manchete Antiga TV Manchete Bom, então vamos começar a mostrar as camisas para vocês Vocês vão ver que elas tem um desenho muito, muito peculiar Essa aqui é uma camisa do Kashima Antlers de 1993 Ela tem o pet aqui da J-League Todas as camisas que eu vou mostrar, ela tem esse pet Ele é meio rápido e eludado É uma camisa importada do Japão As camisas do campeonato japonês Em 93 e 94, até 95 alguns clubes Todos eram patrocinados pela Mizuno Depois começaram a abrir mais para grandes outras empresas Como o Umbro, Puma, Lecoque e por aí vai Então essa aqui é a camisa de 1993 do Kashima Antlers Nessa época, os brasileiros em destaque Lá era o Zico O Alcindo, o Alcindo era aquele careca cabeludo Que jogou no Flamengo, jogou no São Paulo também em 89 E tinha um volante chamado Carlos Alberto Silva Que era do Botafogo do Rio Então essa é uma camisa com tecido brilhante Tudo aqui é meio emplastificado A camisa, o tecido dela não é grosso Pelo contrário Não tem nada atrás A segunda camisa que eu vou pegar aqui É do Shimizu Shimizu S Pulse Essa camisa é de 1994 E olha só que legal Até hoje O Shimizu utiliza O Globo Nas suas camisas Até hoje São camisas muito diferentes Muito legal Também é uma camisa Importada Do Japão Aqui é um escudo Ele é Costurado Aqui o Mizuno Já deu uma desbotadinha Mas é uma camisa bem legal Um tom de laranja Que eu gosto Também Nessa época Os jogadores brasileiros em destaque Eram o Edu Manga O Edu Manga Era um jogador Que foi do Palmeiras Nos anos 80 E foi do Corinthians Em 1992 Antes de jogar Pelo Shimizu E tinha também o Toninho O Toninho era um jogador Que foi da Portuguesa E também do Guarani Isso em 93 Vou pegar uma camisa de 94 Essa aqui eu gosto bastante Aqui está vendo Já muda O padrão de Mizuno Para Adidas Já é abertura Essa aqui é o uniforme Número 2 Do Kashima Kashua É Kashua Rei Sol Então aqui é tudo Emplastificado O escudo aqui Ele é Bordado na camisa Itachi Que era Provavelmente a empresa Camisa também Portada Também com O pet da J-League Tecido brilhante Camisa de loja Muito difícil Tecido As camisas de jogo Nessa época Do futebol japonês Eles eram muito grossos Muito grossos Por causa do frio Lá Então Essa camisa aqui Com certeza Não foi usada É uma camisa De torcedor Que foi vendida Oficialmente Nas lojas Na época Aqui Nessa época Nessa camisa De 94 Estavam jogando No Kashua O Careca Em fim de carreira Já O Ayrton Que era jogador Do Flamengo O Nelsinho Lateral esquerdo Que era do São Paulo Durante muitos anos E o técnico Do time Era o Zé Sérgio Que também Jogou no São Paulo Agora Vou mostrar Uma camisa Do campeão Da época Essa camisa Eu acho Muito louca O grafismo Dela É muito bonito Olha só Olha só Que legal Muito bonito Também Copete da Jelib Também aqui Mostrando Que a camisa É japonesa O escudo Grande Konami Aqui É Um Classificado Esse aqui É o verde Kawasaki Camisa De 1994 O verde Kawasaki Foi campeão Nesse ano O verde É um time Que não existe Mais Tá Ele deixou De existir Em 2001 E passou A se chamar Tóquio Verde É igual Nos Estados Unidos Eles vendem A franquia Então mudou De cidade O time Nessa época Jogavam O Bismarck Que era Um jogador Que era do Vasco Foi campeão Brasileiro Pelo Vasco Em 89 E dois jogadores Que eram Da portuguesa O Capitão Volante E o Bentinho Bentinho Nesse ano Aqui em 94 Era o último ano Dele no Japão Em 95 Ele foi jogar No São Paulo Mostrar mais Uma camiseta Aqui do Kashima Ankers Essa aqui É o modelo Número 2 Deles Também De 1995 Olha só Que legal Bem diferente As camisas Do Japão Essa aqui Já não tem O patch Nas mangas Essa camisa É japonesa Aqui em Plastificado Aqui em Plastificado E olha que interessante Aqui tem o desenho De um alce Antlers Esse nome Antlers É o nome Dado A uma espécie De alce Lá na cidade De Kashima Então eles Então eles falam Que esse animal É antlers Por isso que tem No escudo Eles usam O símbolo De um alce Legal né Tecido Brilhante Também Como no começo Dos anos 90 Famisa de 95 Nessa época Jogavam no Kashima O Jorginho Lateral Que era da seleção Brasileira E que jogava No Bayern de Munique O Carlos Alberto Santos Ainda estava Nesse time Eu citei ele Na primeira camisa Do Kashima O Moser O lateral O zagueiro Desculpa Ele era zagueiro Enfim De carreira O Leonardo O Meia Que jogou na seleção E jogou no São Paulo E o Mazinho Que também jogou Na seleção brasileira Então esses jogadores Brasileiros Eram destaque No time do Kashima Nessa época Aqui Agora eu vou mostrar Duas camisas Do mesmo ano Também do verde Kawasaki De 1995 Olha só que bonita Bem diferente Do que a gente Está acostumado Muito bonita A minha expressão É animal Assim Eu uso o animal Para falar O que eu não consigo Descrever Então essa camisa De 1995 Também Japonesa Essa tem o pet Da J-League Olha só Como ele é diferente Isso aqui é meio Emborrachado Com plástico Ó Yomiuri É o nome da cidade Que o verde Estava situado Na época Camisa Com tecido Brilhante Nessa época Aqui O verde Ele tinha O Bismarck Ainda Como Jogador brasileiro De destaque O Alcindo Que tinha jogado No Kashima Em 93 Que eu citei Na primeira camisa Tinha o Embu O Embu Era aquele zagueiro Que jogou No Corinthians Eu acho Que em 95 Também Ou 94 Não tenho certeza E o técnico Do time do verde Nessa época Era o Nelsinho Batista Uma camisa Que eu gosto Muito Muito Bonita Muito Diferente Gráficos Dela É Muito Legal E essa Também É de 95 Só que É o uniforme 2 Da época Aqui Muda um pouquinho O tecido Eu vou mostrar Para vocês Deixa eu tentar Abrir aqui Direitinho Aqui Aqui Em plastificado A etiqueta Da Mizuno Muda um pouquinho Mas é Japonesa O verde Aqui Ele era Pintado Mas ele está Desbotando Aqui Plastificado Nessa camisa Não tem o patch Da J League O tecido Um pouquinho Diferente Ele é fosco E é Um pouquinho Mais grosso Mas é isso aí Muito legal Essa é a minha Pequena coleção Iniciante De clubes Do futebol Japonês Que eu gosto Muito Curto Muito Espero que vocês Tenham gostado E é isso Galera Curtam o canal Dê o seu like Dê o seu deslike Se não gostar Escreva Deixe um comentário Que eu respondo E na próxima Vai ter mais camisas Ok Abraço Até logo Tchau Tchau